E aí pessoal, beleza? Meu nome é Ricardo Pimenta e hoje a gente vai iniciar a nossa primeira game player do canal. A gente vai iniciar com esse jogo magnífico, um chart de quatro. Não é um jogo tão lançamento né, mas é o que a gente tem para iniciar. É um jogo muito bom, parecido com o Tomb Raider e se liga aí no jogo. E aí o início, vamos lá, um jogo muito bonito pessoal a princípio, imagem dele magnífica e dublado. Bora. Vamos ver se a gente ia bom agora. Acelerar. Bora. Só continua na direção da ilha, vou tentar segurar eles. Merda, aí vem eles. Eles têm barcos menores, bate neles. Peguei. Aí seus otários, diz para os seus chefes que esse tesouro já tem dor. Pessoal, magnífico hein. Tô gostando. Vamos bater nesses navios. Não tá me andando muito isso aqui. Só tenta manter eles longe. Pode vir, vem, vem, vem. Vem em mim que vai tomar. É, vai tomar também. Tá do meu lado aqui? Tom. Acabou com eles. Vai acabar com todo mundo. Vai tomar também, ó. Tomou. Você já era. Ah, barco grande, barco grande. Opa, perigosa. Mas que merda, tão jogando vidas. Só continua na direção da ilha. Não deixe eles passarem na frente. Então vamos vir ao barco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, bomba batuquelada, hein, pessoal. Oi. Será que eu morri? X. Vamos lá. Vamos subir, subir. Opa. Vamos nadar. Eu acho. Desvia, 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 desvia. Opa. Quase. Vamos subir de novo, subir. X, X. Sai, sai da água. Nós vamos morrer afogados. Vamos nadar em direção a esse barco. Tudo ok, tudo ok. Merda, o motor parou. Tá bom, boa, né? Dá pra consertar, me dá cobertura. Que merda. Seja por isso. Bolinha. Toma tiro. Toma tiro. Ai, cadê a missão, gente? Qual que é a tira? Isso. Ah, tá. Atira. Um R3. E L3. Isso. Sam, como tá o motor? Vamos lá, senhora. Vamos. Vamos, vai. Ah, tomo na cabeça. Pronto, consegui. Tá funcionando. Sim, vai lá. Vamos lá fora. Triângulo. Vambora. Pera aí, acelera com R2. Pedra? Mal tá dando pra ver. Então, vambora. Ai. Quase. Porra, tira eles da nossa cola. Tô fazendo o melhor que posso. Ah, então atira. Porque tá difícil. Nathan, rápido. Segura firme. Nossa, quase, pessoal. Que jogo é esse? Ih, será que eu perdi? Não, é filminho. Relembrando o passado. O que a gente faz com você? Você deve estar cansado de ser mão. E eu estou cansada também. E agora tem que ficar aqui no fim de semana em vez de ir para o retiro com os outros. Não me importa. É, e esse é justamente o meu. Parece que ele está em um orfanato. Uma freira, né? Eu não entendo por que sou eu que fui punido. A roupa dela. Porque você começou a briga. Ele não queria devolver o meu livro. Hum. Ele meteu numa briga. Eu não deixei os livros no seu quarto. Se alguém tem culpa é você. Ah, então passou uma infância bem conturbada, né? Mas não é por isso que ele podia tomar de mim. Mas não é por isso que você podia começar a brigar, não é? Mas não era só pelo livro. É... Pelo que então? Desembucha, meu filho. Nada. Eu vou guardar para a confissão. Então, vambora. O que mais que eu tenho que... Quero a ação. Você insiste em ir pelo mesmo caminho triste do seu irmão. Que desperdício. Eita, tomou uma bronca. O pessoal adora esse filminho assim. A gente entra na história de verdade. E a qualidade desse jogo é surpreendente. O áudio, fantástico. Olha, pessoal. Comecei a controlar o Nathan. Parece que ele é criança. Está relembrando o passado. Atenção. A tentação da aventura. Hum, legal. Vamos ver essa porta. Nada. Parece que está uma janela aberta. Possivelmente temos que ir até ela. Botão de comando. X. Hum, legal. Nathan. Uai. A jogabilidade é boa, pessoal. Subiu. Segurou. Vamos andar. Empurrar, pular. Vamos pular. Não tem jeito. A gente tem que, talvez, escalar alguma coisa. Hum, legal. A gente escala um paredão. Agora a gente tem que procurar algum item, alguma coisa. Hum, aqui é um telhado. Ah, tá. Ele não podia subir por aqui. Possivelmente. Opa. Ah, correu, escorregou. A gente está do outro lado. Vamos continuar correndo, então, explorando esse telhado. Acabou. Tem outra janela. Vamos entrar por ela. Sem fazer barulho. Sem fazer barulho. Então, vamos. Afarato bem bonito. Tudo em madeira. Bolinha. Opa. Empurre L para guiar. Ele está falando sobre o Nathan. Não estou pronto para desistir dele. Não pode continuar. Ele está falando sobre o Nathan. Olha, eu vou falar com ele de manhã. Ok? Boa noite, padre. Boa noite. Boa noite, irmã Catherine. É, irmã. Está fácil cuidar dos jovens, não, né? Esperar um pouquinho mais, pessoal. Se é um jogo de exploração, possivelmente, a gente vai ter que se esconder dela. Então, vamos. De bem devagar. Opa. Onde que a gente vai agora? Estou mandando a gente apertar ele 3. Hum, janela. Então, vamos. Espera aí, que ela foi em direção à janela. Como tem luz, possivelmente, aquela janela à esquerda. Minha esquerda, né, pessoal? Ah, a luz acende, ó. Então, é isso que eu tenho que fazer. Estou com dificuldade com os comandos ainda. Vamos esperar ela virar, né, pessoal? Nossa, quase foi visto, pessoal. Vocês viram? Perdi o controle totalmente aqui. Vamos aguardar um pouquinho, né? Pessoal, isso é um jogo exclusivo da Sony, né? Então, quem tem o Xbox, aí vai ser meio difícil. Vai ter que desembolsar e comprar o Play 4. Parece que eles foram embora. Vamos embora pela janela, né? Vamos embora pela janela, não, né? Opa! Quem é aquele? Vamos! Empurre para guiar... Bolinha. Opa! Ah! Interessante! Pessoal, não jogo tão bem não, hein? Não era para descer. É a primeira morte. Então, vou ter que olhar os negócios. Então, deveria... Isso! Ah, tá. Deveria ter guiado. Interessante. Pessoal, não jogo tão bem não, hein? Mas a gente tenta. Janela. Pessoal, acho que a gente tem que seguir pela luz. Então, vamos pular. Esse jogo eu notei... Ah, isso mesmo. A gente sempre acha que a luz está mostrando o caminho. Então, isso facilita muito. Ah, pessoal. A gente vai guiando o personagem. Conforme... A gente tem que virar na câmera também. Senão, não acompanha, não. Opa! Vixe! Eita! Calma! Vamos... Correr... Triângulo... Luz... Para a gente explorar... Opa! Ah, está filminho. Hum, suas mãos. O que é isso? Sério? De novo? Não é nada. Você prometeu não se meter em confusão. Mas ele falou merda da gente. E daí? Ele disse que... O pai nos abandonou porque somos inúteis e a mãe está no inferno porque... Nathan, Nathan, qual é? Dizem isso porque sabem que te atinge. Beleza? Tem que pegar leve com isso. Você não pegaria? Faço o que eu digo, não o que eu faço. Todos nós dizemos a mesma coisa, hein? Vai ficar gripado. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, o que você está fazendo aqui? Se as freiras pegarem você, chamam a polícia. Se eu te trouxe uma coisa, eu não dava para esperar o Natal. O quê? É um presentinho. Está lá fora. Não era para não se meter em confusão? Essa é uma exceção. A tela voltou. A qualidade caiu um pouquinho depois do filme. Opa, desculpa. Vamos lá. Me dá a mão. Mão. Ah, isso. Então, vamos embora. O interessante desse jogo, pessoal, também, é que eles vão conversando conforme você vai explorando. Achei bacana também. Isso aumenta a sua interação com o jogo. Ainda mais que é dublado. É muito gostoso. Sou da época que tinha que traduzir cada trecho dos jogos para passar de fase. Quando eu falo isso, eu pareço velho, hein? É só um pouquinho. Então, vamos. Opa! Ai, quase. Vamos. Pessoal, você pode ver o desenho do jogo. É magnífico. As casas. Cada tijolinho, sabe? Muito bonito. Droga. Não escurou ela? Eu... Eu escurei. Acho que escurei. Não importa. A gente vai por cima. Então, vamos. Me segue. Hum, a famosa corda para a gente escalar, né? Uau. E agora? A gente vai por cima. Bora. Você já fez isso antes? Ah, uma ou duas vezes. Aí, eu nunca escalei nada, não. Só no jogo mesmo. Só no jogo mesmo. Quando eu era criança, eu fui escalar uma árvore. Peraí, pessoal. Vamos conversar e jogar, né? Fui escalar uma árvore. Atrás de um papagaio. Caí dela numa cerca de arame. Corro até a cabeça. Tinha cicatriz até hoje. Na minha cabeça. E aí, pessoal. Esse jogo tem que virar a câmera. Senão, não vai. E aí, o que você tem feito? Trabalhando, basicamente. Ah, ainda está saindo contra uma garota? Fui conversando com vocês aqui. Isso que não vi o que tem que fazer. Ah, tá por aqui. Terminamos de novo. Opa. É, irmãos. Não arrisca, não petisca. Só ruim para arriscar. Vamos pular. Opa. Misericórdia. Pessoal, até eu gelei aqui, hein? Vamos pegar um impulso, né? Então vamos. Igual Homem-Aranha. Vai, Theia! Theia não funcionou, não. Nada demais. É? Não foi nada. Nada demais. Quase morreu. Vai na onda do irmão mais velho para você ver, garoto. Bem legal, hein? Bem legal mesmo. Escalar uma igreja católica, uma altura com o risco de morrer, né? Agachar a bolinha. A gente vai ter que soltar. Lá tem. Soltar? Então vamos. Pessoal. Ai! Podem me zoar. Nem sigo, armei. Peraí, localizamos onde nós estamos. Ah, tá. Ele já apareceu na área oposta. Então vamos devagarinho. Ah, que blasfêmia, gente. Perdura na cruz. Acho que foi um pecado. Lógico que foi. Ué, a cruz é sagrada, irmão. Tá pronto, Tarzan? Uai, eu tô. E você que não está. Tá. Vai em frente. Opa! Aqui é o Tarzan, meu filho. Bora? Que isso? Ixi, todo mundo dá a volta. Ai, subi na janela. Então tá bom. Janela de madeira podre. Eita. É, pessoal. Interessante o jogo. Tô gostando. Podia ter mais tiro, né? Mais ação, né? Mas tá legal. Opa! Por que você não vai? Tem que virar a câmera. Espero sim, é. Ele caiu, escorregou e pulou. Ixi, acho que vou gastar algumas vidas aqui, hein, pessoal. Eu fiquei meio com medo aqui desse negócio. Vamos arredar para a ponta, né? Apertar a bolinha e ir para o lado. Vai em frente. É, só foi por pouco, hein? É, irmão. Mas é bom na escalada, hein? Porque... No Pacu, porque... Se fosse papai e Ricardo aqui, não tinha jeito, não. Quebrar as duas pernas. Vem comigo. Vem comigo. Quer saber? Quero saber. Vou deixar essa com você. Triângulo. Sério? É, sério. Eu vou atrás de você. Valeu. Isso aí, Nathan. Então vamos lá. Vamos lá. Uhul. Balançar. Mais uma. Pegar impulso e... Foi. É, mais fácil do que eu esperava. Ok. Baixo? Vamos baixar. Então vamos. Escada... Opa. Mais uma apresentação. Agora sim. Saímos. Certo. Olha isso. Hã? Hum, uma moto. 250? Do que tá falando? Não, ela tem 500 cilindradas. Fala sério. É. De onde você roubou? É. Nessa época, deve ser um motão. Olha, é que agora eu sou um... Outro. Não entendo de moto, não sei se ela é boa, mas bonita ela é. Aqui, vem. Sabe aí. Agora a gente vai explorar a cidade de moto. Ou se só... Essas coisas... Com algum lance. Você é esperto demais pro meu gosto, mas quer saber? Tá bom. Peguei esse... Tá... Muito bem. Vou ter que sair da cidade. Quanto tempo? Tipo... Uma briga entre irmãos, hein? No máximo. E eu volto antes de você se dar conta, beleza? Vai me abandonar. Ah, qual é? Deixa de ser dramático. Então não foi o suficiente me deixar naquele lugar? Como pode fazer isso comigo, Ser? Peraí, tô fazendo por você. O dinheiro vai ser pra nós dois. É, uma desculpa, né? Entre os irmãos. Não, você sai? 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 Boa. Boa. Tudo que o pai vendeu, rastreio o comprador. O que são as coisas da mãe? Você tá dizendo só pra eu me sentir melhor? Não, juro por Deus. Onde? No outro lado da cidade. Que tal a gente ir lá e pegar de volta? Vai, bora. Quer dizer roubar? É, não é roubo, essas coisas eram nossas. Faz parte do ofício. Eu acho que a polícia não ia concordar com isso. É só não nos pegarem. Bora. Andar de moto. Ah, ele voltou no momento atual. Entendi. Vai lutar agora, pessoal. Então toma. Vem. Vem, vem. Pode vir. Não, meu filho. Aqui não tem, não. Aqui. Ixi. Solta aí. Triângulo, triângulo. Vem, pode vir, que eu vou te dar porrada, meu filho. Ó, que olé, hein. Ah, vixi. Toma. Toma. Toma, na cara. Ai. Chute. Chute, soco. Ai, 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 ai. Ai. No saco, toma. Toma. Solta, solta. Toma. Toma. Cara, toma. Toma. Ah, não. Eu queria bater demais, velho. Não é, baixinho? Vou matar, ligo comer mierda. Aí, me liga quando você ficar do meu tamanho. Eu vou estar aqui. Culo. Solitária. Ih. Calha-lo. Eu vou estar esperando aqui, hein. Sempre assim. O cara implica quem vai para solitária é a gente. Nossa. É assim, né. Quanto tempo eu vou ter que passar aqui? Um bom tempo, rapaz. E cadê o banheiro? Tá na sua frente. É no chão. Devirta-se. Pode deixar. Graças. Vai, vai. É, pessoal. Esse início de jogo parece que é bom. Ele tá preso agora. Depois que peço que ele caiu na ilha, teve uma recordação dele no orfanato com o irmão dele. E agora ele tá preso. Agora a gente tem que, possivelmente, escapar dessa prisão, né. Levanta. Ah, cara. Tava tendo um sonho ótimo. Ei, ei. Tá bom. Calma. Tá saindo da solitária, irmão. Tem que tá pegando boa, hein. Ai. Parte 2, pessoal. Lugar infernal. Estamos na segunda parte do jogo. Agora a gente tem que caminhar pela prisão. Possivelmente a gente vai ter que escapar. achar algum item, alguma situação. No momento, minha jogabilidade aqui é somente pra andar. Não consigo bater, não consigo fazer nada. Subi as escadas. Subi as escadas. Subi as escadas. Opa, tô indo. Calma. Calma. Que isso? Tirada, hein, irmão. Uma semana? Então vamos, pessoal, seguir o rapaz gordão lá. Cheio de peso, hein, pessoal. Podia dar uma pancadaria aqui agora. Não, se tem armas. Não tem graça, não. Meu público fiel. Bastante preso. A gente tá na... O pátio. Vamos continuar prosseguindo, então. Eita, você dá... Aonde o llevas? Isso é uma surpresa. Diviérte-te. Eu falo um pouco de espanhol, sabia? Abaço. Espanhol. O que você disse? Você já vai descobrir. O que você está aqui? O que você está aqui? Eita, tem briga ali, hein. Coitado do rapaz, hein. Ó o rato, ó o rato, ó o rato. Eita, não quero rato, não. Ai, calma. Eu vou passar até longe, hein. Ei, vaza, vaza, vaza. De este me encargo eu. Vem. Nossa, que couro que o rapaz tá tomando ali. Vamos chegar perto pra gente ver o que pega. Eita, ai. Calma, calma. Vamos pegar as luzes, pessoal. Ai, a rata, o rato, o rato, o rato. Eita. Ué. Pegou esgoto aqui perto de casa, pessoal. Só tem rato. Ai, não, hein. Não, não. Ai, não. Aqui não. Ah, então vamos para a direita. Cara, tá gritando lá, hein, pessoal. Vai, ó. Escuta os gritos. Não é nada, é tudo. Tá aí, não é... O rato, ó. Sai, vaza, rato. Vambora. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. É, pessoal. Tremenebroso. Tá parecendo a Resident Evil. Escorredores escuros. Ai, finalmente uma luz do dia. Filmei novamente. Chegamos. Legal. Vai tirar isso aqui ou não? Quero uma parte. Uma parte? Parte? Uma parte. Do que você espera achar lá em cima? Quero uma parte. Ué. Ué, vaca. Se o trato era fazer a gente entrar e sair, só isso. Só? Estou botando o meu na reta para vocês gringos. São compasas. E o Wraith está pagando muito bem por isso. Sim. Mas não o suficiente. Não é para você abrir isso. Sim. E também não era para eu aceitar nenhum suborno. Não era para trazer alguém aqui. Não era para dar porrada nos prisioneiros. Mas aqui estamos. Toma cuidado com isso. Tem 300 anos de idade. Ah, ele valeu o papel, hein? Foi parte da tripulação do Capitão Henry Avery. Sabe quem é? Era um pirata. O pirata. Já fez o maior assalto da história. E escapou. Dei uma pesquisada. Que ótimo será que é? Mais de 400 milhões de dólares em ouro e joias. Tudo de um só navio. É... O Gunsway. É, eu conheço bem a história. Onde você quer chegar? Aham. Estou na mais alta cela da prisão espanhola. Ah, aqui. Espero que um dia encontres este lugar infernal. Carregue minha cruz. E descubra as riquezas do paraíso. Ih, o que você quer? As riquezas do paraíso. Ah, é o ouro. É uma metáfora. Não, 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 não. Você e seus amigos não pagaram para entrar nesse lugar infernal atrás de uma metáfora. Eu quero uma parte. Tá bom. Escuta só. Ei, ganância, hein. Já ganho dinheiro, quer mais? Você e o Rafe podem pegar. Vamos lá. Tem que fazer a barba, hein, pessoal. Estou olhando aqui. Está bem grande. Carta. Bora. Por favor. Pessoal, os filminhos que são bem grandes, hein, nesse jogo. Escalando. Vai. Grande parte é filminho. Já que quero uma parte. Apresentação. Esse é o plano. É, você trouxe o que eu pedi? Sim. Escondi ali. Embaixo da escrivaninha. Ah, perco as caixas. Ótimo. Valeu. Caixa. Que pedrala na cabeça. Machucou, hein. Uou. Caixa de madeira, hein, pessoal. Tem um buraco aqui. Vamos explorar ele. Será que eu vou morrer? Triângulo. O que temos aqui? Hum, tesouro. Aí sim. Escrivaninha, escrivaninha. Aqui, ó. Triângulo. O que nós vamos encontrar? Agora eu tô pronto. Ah, acorda. Hum, o irmão dele deu ele. No começo do jogo. Aí sim. Tem que empurrar alguma caixa, alguma coisa. Triângulo. Ah, isso aqui deve servir. Empurrar pra onde, pessoal? Pra cima. Então, vamos empurrar. Subiu. Ah, como eu imaginei. Agora o que eu faço? Ah, L3. Ué, voando? L1. Ah, Tarzan. Uou. Ah, entendi. A jogabilidade é muito boa, pessoal. Tô gostando. Tô gostando. Peraí. Ah, tá. Mais corda. Quase, hein. Isso. Que legal, hein. Essa paisagem é muito linda. Opa. Deslizar pra baixo e prender. Opa. Nossa, pessoal. Quase perdi. Sam. Irmãos Winchester. Sam. Ao alto e avante. Peraí, tem uma prancha aqui. Peraí, tem uma prancha aqui. Vem, pessoal. Ai, quase. Preciso achar a cela mais alta. Oh, porra. Ai, porra, porra. Nossa, coitado. Nem acredito que um monte de piratas ficavam aqui esperando a hora de... Desforcados. Onde que eu tenho que subir, pessoal? Tô meio perdido agora. Tô meio perdido agora. Acho que é por aqui. Isso, janelinha. Quase morri, pessoal. Preciso dar um shake de subir. Ah, mais tesouro. Uma faca. Será que nós podemos usar ela? Credo. E eu pensei que a visão moderna era ruim. É, pessoal. Acho que a gente tem que procurar alguma coisa nessa sala. Possivelmente uma porta. Uma saída. Peraí. Hum, entendi. L1. Aí sim. O cara é o cara. Experiências, né, pessoal? Eu soube o Vader. Muito igual. Não vou falar que é cópia, não. Mas é muito parecida. Aí muitos vai virar e falar que não tem nada a ver. Pra mim, eu acho que tem sim. Acho que bem parecido. Só que eu gostei muito da resolução da imagem, pessoal. Muito bonita. E essas partes dele escalando... Opa! Tá reconversando demais e esquecendo de jogar. Essa parte dele escalando lembra muito o Deus da Guerra. O God of War. O God of War 2, tá, pessoal? Não sei qual... O 4 eu ainda não joguei. Não mais pra suíte. Porra. Ok. Por onde começar? Sol e lua. Símbolos alquímicos pra ouro e prata. Só um pouco. Eu vi algo parecido com isso na carta. Descobrimos algo nessa carta. Sagitário e o signo de escorpião. Sagitário, escorpião e cavaleiro do zodíaco. Tá fácil, hein? Nada a ver, hein, pessoal. Não é um... Tá bom. Não tem nada aqui. Tem um símbolo do zodíaco. A gente já tem que identificar alguma coisa aqui. Vamos ver o que é. Eita. Será que eu tenho que arrancar uma pedra, pessoal? Talvez eu tenha que ver a carta de novo. Isso, arranca. Nada. 10 e 2. X e I. 10 e 2. É. Será que é um item valioso? Quem diria? Olha só isso. Uma cruz. Jesus. Vamos ver mais o que a gente vai encontrar. Acho que é isso. Beleza. É hora de voltar. Voltar? E os outros vão pegar mais item, então, ué. Ixi, pessoal. Acho que era só isso. Eu tinha que ter pegado antes. Porque não dá uma opção de pegar mais nada. Porta. Deu sinal que eu posso abrir ela agora. Ei, cai não. Não, tem que cuidar esse degrau. Cuidado, rapaz. Tá achando que é fácil? Vamos embora. Passão. 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 Descer, então, vamos. E agora? Agora a gente tem que escorregar, porque aqui é aquelas pedrinhas que escorregam aparentemente. Pula, 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 pula. Nossa, quase morri, hein, pessoal. Vamos calar. Cuidado. É, tem que ter cuidado. Opa, 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 opa. Ixi, quase morri, hein, pessoal. Passa rápido, passa rápido. Final da linha. Opa, cuidado. Escorregar e pular na janela, provavelmente, porque ele tem aqueles degraus que ele segura. Então, bolinha. Mais uma vez. E pulou. Nossa. Pessoal, o jogo até que ajuda também, tá? Porque, pelo que eu observei aqui, o jogo ajudou. Porque era pra ter morrido. Então, a jogabilidade do jogo ajuda muito o jogador. Não é aquele jogo que se você errar um centímetro, você tá ferrado, não. Opa. Acertei. Aquela parte lá de baixo, a gente já foi, né, pessoal. Então, era aqui mesmo. Aqui, pessoal, olha. Aqui tá um macete, olha. Pra gente que tem um pouco mais de experiência, a gente já observa. Pra gente escorregar, a gente pode cair tanto pra direita, como pra esquerda. Então, a gente tem que pegar aquela madeira lá. Então, vamos pular em direção a ela. Escorregou. Pulou. Pessoal, não deu. Apertei no tempo errado. Vamos de novo. Agora. Não, tem que jogar a corda, pessoal. Errei. Então, foi isso. Não é pular. Tem que pular e jogar a corda. Com L1. Ah, é isso mesmo, pessoal. Mas eu não pendurei. Três mortes consecutivas. Que vergonha. Então, pessoal. Jogar a corda, pular, jogar a corda. Isso. E não soltar, né. Ah, droga. Não, não, não. Uou. Vamos pendurar. Pera aí. Vamos observar antes. Pessoal, esse jogo não solta. Então, lá em cima. Vamos de novo. Pessoal, é difícil, hein. Não foi fácil, não. Mesmo com conhecimento, a gente se depara com as situações que a gente imagina. A princípio, eu pensei que tinha que só pular. Que ele seguraria no pau, mas não era. Ele deveria... Ele tinha que jogar a corda, pendurar e depois se jogar. Aqui. A gente tem que observar muito o cenário, pessoal. Pra gente ver o que a gente realmente tem que fazer. Só que é muito fácil da gente pegar o esquema do jogo. Por quê? Aqui, todo lugar que tem uma parte cortada que ele pode segurar a mão, vai ser o lugar que você tem que ir. Então, é fácil. Aperta a bolinha. Bora, então. Conseguiu. O que encontrou? Um ouro. Greg, uma estátua de ouro. A gente pode dividir ela no meio, né. Limpar o lugar todo. Se tinha uma pista escondida lá, não consegui achar. Tem certeza? Procurou um lugar certo? Deixado algo passar na carta. Podia ter uma torre que desmoronou há séculos atrás. Merda. Tem algum projeto desse lugar? Tipo as plantas? Talvez. Tem uns arquivos antigos. Tá, ótimo, ótimo. Procure por elas. Veja o que consegue achar. Eu vou falar com o Sam. É o nosso especialista em Aver. Sam. Tem um irmão dele. Certo. Vou ver os arquivos. Vira pra trás. Tá bom. Será que vai sabotar ele agora, pessoal? Parece que é isso que vai acontecer, hein. Beleza. Depois de conversar com ele, vem e fala comigo. Beleza. Vai. O Molle sabe que ele tá com a cruz, hein. Se te pegar brigando de novo, uma semana de solitária. Eita. Que bela atuação, cara. Tem um belo joguinho de dados de prisão para competir e ganhar cigarros, hein, pessoal. Típico americano. Olha a tatuagem desses caras, pessoal. Tem tatuagem que tem na testa, na barriga. Esses caras aqui é sinistro. Nossa, pegaram você de jeito. Você tá bem? É. Só mais um dia de trabalho. Vamos. Ei, opa, opa. Não vai fazer suspense, não é? Você tinha razão. Não, a gente tinha razão. Agora... Acha lá, Rafe. Não, nem começa, ok? Ah, qual é? Como você disse, a gente fez isso. Você e eu. E esse ricaço de uma figa chega no finalzinho. Há quanto tempo a gente tenta chegar aqui? Hã? A gente tinha pistas. Não, não tinha. Ok, nenhuma. Gostando ou não, nada de Rafe, nada de Vargas e nada de chegar aqui. Falando do Vargas, tem problema. Que tipo de problema? Ele te deixou entrar na antiga prisão? É, deixou. Legal. São três, são quatro comparsas, pessoal. Não querendo entrar, pelo jeito, né? Tá, e o que eles... Bastante pra querer uma parte. Ah, merda. Rafe, se mais alguém descobrir isso... Eu me viro com Vargas, fica frio. Agora vamos falar do que é importante. Tá bom. Vamos pra um lugar mais reservado. É. Nossa, pessoal. O jogo tá sinistro. Muita expectativa. Ok, a barra tá limpa. Beleza. Então, o que temos? Temos é um break agora, né? Essa parte do prisão. Olha isso. Aquele lavatório, sabe, pessoal? Posso? Aquelas máquinas gigantes ali, ó. Só toma cuidado, ok? Se não me engano, é pra lavar roupa. Madeira ornada com ouro e prata. Trabalho bem feito. É, meu amigo. Bem feito mesmo. Por que um dos homens do Avery ia querer esconder um crucifixo barato? Não é um crucifixo. Tecnicamente, um crucifixo representa Jesus. Não é Jesus. Ah, tem razão. Sem coroa de espinhos, ele tá amarrado. Mas se não é Jesus, então... Leia a inscrição. Digna factis retipimus. Recebemos... Recebemos as recompensas por nossos atos. Latim. Olha só você. A vantagem de crescer no orfanato católico. Latim. É o... Pronto em item. Mas... Pessoal, vamos fingir que eu faltei em aula de rejeição. Ok. A crucificação... Pessoal, a história é magnífica, hein? Ladrão penitente. É. História falando de Jesus. Então não era Jesus na cruz. Eram os ladrões do lado da cruz de Jesus. São Dimas. Hum... Espera, a última aparição de Avery foi na Escócia. Não pode ser coincidência. Olha, eu tinha minhas dúvidas sobre vocês, mas... Vamos achar o Vargas e dar o Vargas. Opa! Sujou. Vingança. Olha a faca atrás dele, pessoal. Deu ruim, hein? Se você realmente luta agora, pelo menos não é só eu. São três contra vinte. Vou fugir. Vou lutar. Eu não... Fugio não, vou lutar. Opa, já tomei. Toma. Não bate em mim não. Opa. Triângulo. Chute. Nossa, os caras aqui luta bem, hein? Morre. Toma, toma. Aí. Toma. Toma, ladrão. Me sacou. Quero mais. Vem, vem, vem. Toma, toma. Triângulo. Desvia. Toma. Tem mais. Cadê? Opa, nossa, chegou a gangue, hein, pessoal? Ó. Ganhou a conquista, pessoal. Ai, cilindros. Preciso de ajuda. Sai. Para. Vamos bater nele, pessoal. Esse é o principal vilão. Vamos bater nele mais. Ai. Ele é mais forte que os outros, hein? Triângulo. Cuidado, 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 cuidado. Quase morri. Ah, não. Ei, ei, cai fora. Ai, deu ruim. Não li. Não li. Não li. Não li. Não li. Não li. Ah, não. Era parte do filme. Toma. Na cabeça. Quem mais necessita que lhes recuerde as regras? Alignem-se! Que isso é ruim! Sujou, pessoal! Você está levando contrabando? Calha-te! Quem você pensa que é? Contrabando! Sujou! Perdeu tudo! Não contou a verdade! É isso que eu falo, pessoal! Nunca minta! Papai e mamães! Aí, ó! Não menta pra eles, não! Sempre a gente se ferra! Destinou! Vargas! Fugiu, filho, Vargas! Vai! Mas ficou de boa! Vargas! Sério! Ah! Não achei nada! Deve estar em outra torre! E aí? O que foi? Eu sempre fui católico! Sempre carrego! Ah, tá! Crigioso, hein! Olha, não vale a pena! Cuidado! Acha que eu sou idiota? Ok! Quer renegociar? Beleza! Mas não banca o bandido de periferia! Abaixa essa arma! Vamos fazer a paz, pessoal! Obrigado! A gente quer te dar... 10%! 10% é pouco, hein! Também quero! Quero 20! Quero metade! Estamos fazendo o serviço todo! 20! E não vai achar sem a gente! 25! Iguais! 25! Bora fazer um lanchinho, pessoal, hein! Dá pra viver com isso! Comendo torcida aqui, ó, né! Não ganhei nada por isso, não! Mas... Então, fechamos! É, sim! Nós fechamos! E se eu enxergar a sua cara... Ixi! Nossa, pessoal, o cara é doido, hein! Quer descobrir! O cara é maluco, pessoal! Acabou, hein! Acabou! Vamos pra onde, meu filho? Que droga! Rafe, pra onde a gente vai? Até o farol! O Vargas disse que o barco está debaixo do farol! Vamos correr, né! Eita, os tiros! Vamos sair! Descobrir! Porra! Quem está aí, ele? Ah! A janela! Nathan, me dá uma mão! Bora! Pronto, abriu! Pode já! Não vai! Eu não tô vendo, pessoal! Vamos correr! Agora sim! Eu gostei da emoção do jogo, hein! Eita, porra! Eita, porra! Nossa, isso aqui tá atrás, pessoal! Eita, porra! Toma, cuidado! Ah, merda! Ai, 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 ai! Por aqui! Ah, não, 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 não! Pera aí! Por aqui! Vamos, vamos! Bora, pessoal! Tem que estar crítico, hein! Ainda tá por aí! Logo atrás de você! Continua! Vamos correr, corre! Merda! Tá treinado! Ai, meu Deus! Ali em cima, pessoal! Ai, meu Deus! A saída de incêndio! Nathan, me ajuda a subir! Tá bom! Go, SM! Vem, 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 vem! Luzinho! Pula! Já fez ficada, irmão? Vamos! É, depois de você! Dá o tiro! Tô perdendo sangue! Dá certeza! Ai, trem! Ai, perdi! Não, 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 não perdi ainda, não! Eita! Choco na cara! Agora é hora de lutar! Sério? Sério? Nem trance, põe! Vamos limpar a casa! Beleza! Temos que alcançar o Ray! Rápido! Achei que você confiasse nele! Confio! Até certo ponto! Tem um duto de ar aqui! Me ajuda a empurrar! Bora, então! Empurrar esse duto de ar aí, porque... Tá difícil, pessoal! Tá bom, bora! Corre! Ele vai embora sem a gente, não vai? Vai! Não se corremos! Então corre! Você primeiro! Corre! Que negócio tá feio! Estão por toda parte! É, meu filho, você acha que é fácil? Ok! Barra limpa! Esse lugar parece um labirinto! Corre! Parece que não querem que a gente saia ou algo assim! Lógico, eles são prisioneiros, né? Depois dessa, eu não quero guarda! Prisioneiro, tá? Oi, amigo! Ei, Red! Vamos ver você! Essas escadas pra gente! Estamos perto! Dá lá o farol! Desculpa! Eu disse! Siga o plano! É, não comemorei! Quase, pulei! Vamos lá, pessoal! Que adrenalina que eu tô aqui, gente! Tô com medo de perder a qualquer momento! Não perdi uma vez! Pelo menos nessa parte, né? Não posso ficar gorando, porque se eu gorar já era! Vai, trem! Tem que escorregar aqui, ó! Não, tem que escorregar, não! Vai, tiro! Tiro! Bora, corre! Corre! Solta esse aqui! Queria estar arrumando, pessoal! Ai, 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 ai! Não perdi! Ah, pessoal! Eu... Fui muito ruim! Configurei, né? Vamos de novo! Eu também tô pulando antes que não é pra pular, ó! Ai, o cano quebrou, pessoal! Vamos! Eu te puxo! Vem, senta! Beleza! Vamos! Bora, bora, bora! Ixi, deu ruim! Sam, não! Não, aguenta aí! Se segura! Sam! Me dá outro braço! Se ele tivesse ajudado também, né? Vamos, segura! Não! Sam! Meu irmão! Sam! Nossa! Nós temos que ir! Não, não! Ele tá lá embaixo! Não, ele já era! Vamos, o barco tá depois da muralha! Não! Não, não dá! Não! Não vou deixar ele aí! Nate, o seu irmão morreu! Ou vem logo, se junta a ele! Não! Como quiser! É, filho, vambora! Infelizmente, você virou filho único! Sam! Ai, meu Deus, não! 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 Porra! Tô indo, tô indo! Eu tenho que continuar! Nossa, pessoal! Muito triste! O cara perdeu o irmão! Vou cair! Morri! Pula, pula, pula! Ah, não! A parte do jogo! Nossa! Ó, bacana, pessoal! Ó, apresentação! E aí, pessoal! Gostei! Esse aí é o nosso primeiro game player! Chartered do 4! Vou encerrar! Vou só esperar a apresentação acabar! Vou estar encerrando! Mas é um jogo muito bonito! Esperou minhas expectativas! Até o momento eu queria mais arma! Mas a ação não faltou! Achei bacana! Possivelmente em próximas etapas vai ter mais ainda! E é isso aí, pessoal! Gostei muito! Cenário bem bonito! Apresentação magnífica! Olha pra você ver! Parece que uma tinta caiu no papel borrando! Muito bonito! E é isso aí, pessoal! Se você gostou, não esqueça de inscrever no canal da gente aí! Me siga aí nas redes sociais também, né? Facebook, Instagram, Twitter! Ricardo Pimenta Santos! Sabe? Se você está acompanhando qualquer material que eu estou lançando! Vai ter sempre vídeo novo aí no canal! Agora também com o game player! Mas vai ter também vídeos igual vocês podem observar antes aí! Vídeos falando sobre filme, animes, séries! Escreve nos comentários aí o que vocês querem que eu esteja produzindo! Eu estou aí para servir vocês, entendeu? Quero fazer um canal bacana para todos que estão nos assistindo! Bacana, pessoal! É isso aí, pessoal! Até a próxima! Parte 2! Tchau, 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 tchau Obrigado.